Olá pessoas, tudo bem? A louca do batom voltou a atacar, né? E hoje eu trouxe pra vocês o batom da Max Love. O que eu nunca testei, eu tenho esse lip volumoso, tá? Que ele é transparente, só que é de tanto usar, né? Só tem um resto aqui dele. Esse tem cheiro de babaloo, gente. Ai, que delícia! Esse aqui é o cor 666. Sim, já pra entrar no clima de Halloween, tá? Na própria loja da Max Love, né? Ele tem um aplicadorzinho bem pequenininho, que é muito bacana pra você que não tem experiência em usar esse tipo de batom líquido, tá? Ele promete ser mate, longa duração, boa cobertura, todas essas coisas, tá? Hum! E ele é super fininho, delicioso. O cheiro já ganha o coração, né? Voltei aqui, ó. Está sequinho. Eu consigo definir se ele é um marsala, se ele é um rosa mais escuro, ou se ele é um vermelho diferenciado. Vamos aos testes, tá? Papelzinho. Aqui eu já passei na mão, tá? Ó, vou esfregar. Ó, as gotas estão em cima do batom. Nada, gente. Não saiu nada. Gente, perfeito. Super baratinho, tá, gente? Gente, eu não paguei nem 10 reais nesse batom aqui. Então, dependendo da loja que você comprar, principalmente se você comprar na Shopee, você vai pagar super barato. Então, esse batom da Max Love está super aprovado. Eu amei. Quero que vocês coloquem aqui quais os batons que vocês têm da Max Love, as cores que vocês amam. Deixem aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Que se eu me interessar na cor, eu vou comprar e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Beijos, até mais. Tchau, tchau!